É uma máquina pra assinar uma obra de árvore na vida, meu amigo! Esse Romero... Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno, ou simplesmente Galvão Bueno, é inegavelmente um dos maiores narradores da história do Brasil. Ele se despediu da narração de Copas do Mundo em TV aberta no histórico jogo entre Argentina e França na final do Mundial desse ano. A história dele está por coincidência ligada à Copa do Mundo. Galvão nasceu em 21 de julho de 1950, no Rio de Janeiro, quando a cidade ainda era Distrito Federal. Apenas cinco dias após a fatídica derrota do Brasil para o Uruguai no último jogo do quadrangular final da Copa do Mundo, a apenas alguns quilômetros do estádio na Tijuca. Filho de Aldo Viana Galvão Bueno e Mildred Santos Galvão, o pequeno menino já tinha nas veias a intimidade com a comunicação. Seu pai chegou a atuar como locutor esportivo no rádio, mas fez carreira como escritor, roteirista e diretor de programas. Enquanto sua mãe era atriz de rádio e novelas, trabalhando na Rádio Tupi do Rio, antes de migrar para a televisão. O DNA para a locução e a familiaridade com as câmeras vinha de berço. Mesmo com as referências internas, o pequeno Cadu não iniciou sua vida já pensando em trabalhar com narração. Gostava muito de números e começou estudando administração, e em seguida estudou economia. Mesmo assim, sua paixão de infância pesou muito, anos depois, quando decidiu estudar educação física. Em entrevista ao site da Globo, emissor onde trabalhou em 40, dos últimos 41 anos, ele disse o seguinte, abre aspas, A minha vida sempre foi esporte. Sempre pratiquei esporte desde pequenininho. Eu só pensava nisso. Eu jogava futebol, vôlei, handball, atletismo, natação, hipismo, fiz de tudo. Fecha aspas. Galvão chegou a ser atleta semiprofissional de basquete, chegando a receber salário, mas era insuficiente para pagar a mensalidade da faculdade e a gasolina do seu carro. O irônico é que a carreira de locutor esportivo de Galvão nasceu totalmente por acaso. Em 1974, a Rádio Gazeta tinha um programa chamado Disparada do Esporte, que promoveu um concurso para contratar um novo narrador que dominasse vários esportes diferentes. Nesta época, Galvão era gerente de vendas numa empresa de embalagens plásticas e foi inscrito no concurso por seu sócio. Esse foi o momento em que Carlos Eduardo começava a mudar a sua vida, se tornando Galvão Bueno. Abre aspas para o narrador. Eu fui, ganhei o concurso e uma vida nova. Me apaixonei pelo trabalho. Fecha aspas. Ele caiu rapidamente no gosto do público, migrando da rádio para a TV Gazeta em apenas alguns meses, chegando a participar do programa Mesa Redonda e cobrindo seu primeiro mundial, a Copa do Mundo de 1974. É muito pouco provável que você saiba, mas Galvão trabalhou em outras emissoras antes de ir para a Globo. Em 1977, ele foi para a Record, onde ficou apenas por dois meses, antes de migrar para a TV Bandeirantes, onde comentou a Copa do Mundo de 1978 na Argentina. Mesmo sem um dos grandes narradores de futebol, Galvão também está marcado na história como um dos grandes narradores de automobilismo do Brasil. E seu primeiro contato com a Fórmula 1, onde eternizou dezenas de corridas com sua voz, foi em 1980, quando a TV Bandeirantes comprou os direitos da categoria e o colocou para narrar. Em 1981, o já reconhecido narrador foi contratado pela TV Globo para ser um dos grandes comunicadores da emissora. Ele demorou muitos anos para assumir o Clube do Coração, que é o Flamengo, mas quis o destino que ele narrasse justamente o jogo do Rubro Negro, o jogo entre Flamengo e Jorge Wilstermann pela Libertadores daquele ano, em partida vencida pelos Rubro Negros por 2 a 1 na Bolívia. No ano seguinte, Galvão narraria pela primeira vez uma Copa do Mundo, na Copa de 1982, na Espanha, mas ainda sendo um dos narradores de apoio, pois Luciano Duvalli, um dos maiores narradores da história e responsável pela popularização de diversos esportes no Brasil, era o narrador principal da emissora carioca. Após o Mundial, Luciano foi para a TV Record, e Galvão passou a ter mais espaço em narrações importantes. Numa das primeiras narrações de Fórmula 1 realizadas por ele na Globo, Galvão cometeu um erro que quase lhe custou o emprego. Ele errou apenas o vencedor da corrida, por achar que ele havia tomado uma volta dos outros pilotos, por entrar nos boxes, algo que não acontecia na época, mas se enganou e narrou o resto da corrida de forma incorreta. Boni, então diretor da TV Globo, viu o erro grave, mas decidiu dar uma chance a ele. A partir daí, Galvão narrou a Copa de 86 no México, como o segundo narrador, atrás apenas do também lendário Osmar Santos. Galvão esteve no histórico 2x1 da Argentina sobre a Inglaterra, aquele jogo que Maradona usou a mano de Dios. E o golaço do argentino, griblando todo o time inglês. Ele só narrou esse jogo, pois Osmar Santos estava doente nesse dia. Na Copa seguinte, em 1990, na Itália, Galvão já havia se tornado o narrador principal da emissora, algo que se manteve até 2022, mesmo tendo saído de lá por quase um ano. Nessa primeira passagem, ele narrou dois títulos mundiais de Nelson Piquet e três campeonatos mundiais de Ayrton Senna. Mas não havia dado sorte no futebol. Por incrível que pareça, Galvão chegou a deixar a Globo no ano de 1992, quando foi convidado a dirigir o departamento de esportes de uma emissora chamada Rede OM. A emissora havia comprado os direitos de transmissão da Libertadores, não na sorte de narrar a histórica campanha do São Paulo de Telesantana. Em 1º de abril daquele ano, Galvão fez sua primeira narração na competição, um 4x0 do São Paulo sobre o Criciúma no Morumbi, ainda na fase de grupos. O sucesso foi tão grande que os jogos do Tricolor narrados por Galvão colocavam a pequena emissora em segundo lugar de BOP. Após o final da competição, que terminava no meio do ano, a emissora teve que se virar para transmitir outros esportes, pois não tinha direito da maioria dos campeonatos mais relevantes, chegando a transmitir o Campeonato Nacional de Rodeios e Torneios de Luta como campeões do ringue. Por conta de polêmicas envolvendo os donos da emissora, o canal teve vida curta, perdendo 60% do faturamento total antes do final do ano, realizando demissões em massa e fazendo com que Galvão pedisse para sair no começo de 1993. Dias depois, ele retornava à Rede Globo. Em sua volta à emissora, ele não precisou ganhar confiança, já chegando com a responsabilidade de ser o principal narrador. Todo o grande evento que a Globo transmitia era Galvão que narrava. Um dos momentos mais clássicos e que eternizou o nosso querido Gabu no futebol foi a Copa de 1994. O Brasil estava há 24 anos sem vencer a Copa e sequer havia chegado na final desde a Copa de 1970, antes mesmo de Galvão Bueno começar a sua carreira de narrador. Galvão fez algumas de suas melhores narrações da carreira naquele torneio, como o Faz Bebeto e o Fantástico é Tetra. Mesmo assim, ele disse que na final, na transmissão realizada direto do estádio Rose Bowl, ele passou um perrengue muito grande, abre aspas, a gente estava trabalhando ao ar livre, no sol. Chegamos duas horas antes do início da transmissão e aí foram duas horas de jogo e prorrogação. Quando os pênaltis iam começar, eu achei que tinha chegado ao meu limite e que eu não iria aguentar. Minha cabeça começou a fazer zoom e, de repente, tudo rodou e me senti meio tonto. Meu Deus do céu, eu vou desmaiar. Fecha aspas. Naquele dia da final da Copa do Mundo, a temperatura ambiente era de aproximadamente 40 graus. Na época, ninguém sabia, mas seria a primeira de três finais seguidas da seleção brasileira que Galvão narraria. Além de dezenas de momentos marcantes com a seleção brasileira e diversos títulos. Além da vitória nos pênaltis em 94, é importante citar especificamente esse jogo, pois muito se diz hoje em dia que Galvão foi ficando entre aspas reclamão com o passar do tempo. Mas isso não é verdade. Galvão sempre foi muito crítico durante os jogos da seleção. Se você pegar o vídeo das cobranças de pênaltis desse jogo, Galvão questiona Tafarel. E diga-se de passagem, foi em todas as bolas. Mas Galvão reclamou porque ele ficava se mexendo antes dos jogadores italianos baterem e ele poderia ficar parado e defender alguma cobrança, sem tentar adivinhar o canto. Então não, o Galvão não foi ficando chato. Ele sempre foi muito crítico, principalmente em jogos vencidos pelo Brasil. A gente só esqueceu porque ganhou. Na Copa do Mundo Seguinte, a de 1998, Galvão eternizou dois de seus maiores bordões, aquele Ronaldinho com o R bem arrastado e o inesquecível SAI! SAI! SAI QUE É SUA TAFAREL! durante a disputa de pênaltis contra Holanda na semifinal. Tudo bem, ele já usava esses bordões, mas os mais lembrados começaram justamente nessa Copa. Galvão poderia ter narrado três títulos do Brasil em Copas, mas tinha uma França no meio do caminho. Felizmente em 2002, Ronaldo e Rivaldo levaram o Brasil novamente até a final, dessa vez fazendo do Brasil campeão do mundo novamente após apenas oito anos. Essa é provavelmente a Copa com menos narrações marcantes do Galvão, pois ele já vinha consagrado de duas ótimas Copas. As mais memoráveis são a narração do chute de bico de Ronaldo e o inesquecível lance do Denilson contra quatro adversários na semi contra a Turquia. Além, é claro, das narrações da final do torneio nos gols de Ronaldo Fenômeno com seu lendário Cabelo Cascão. Desde então, Galvão infelizmente não teve mais a sorte de narrar o Brasil numa final de Copa, pois caiu nas quartas duas vezes seguidas em 2006 com o gol de Henry, o lance que ficou marcado como o erro de Roberto Carlos e em 2010, de novo nas quartas para a Holanda, depois dos erros grotescos de Felipe Melo. Havia boatos de que a Copa realizada no Brasil poderia ser a última de Galvão como narrador, principalmente se o Brasil voltasse a vencer o título. Dessa vez em casa, ironicamente, a Copa de 2014 foi a que a seleção chegou mais perto de conquistar novamente, pois caiu na semifinal contra a Alemanha, que acabou campeã. O único probleminha foi o placar histórico de 7x1 no Mineirão, que infelizmente eternizou duas narrações clássicas do Galvão, no quarto e quinto gol dos alemães, aos 29 do primeiro tempo, com o famoso olha a bola tocada, virou passeio, e lá vem eles de novo. Esse definitivamente não seria esse último jogo da seleção que Galvão narraria, pois ele ainda tinha esperança de ver uma geração melhor na seleção. De fato, as duas Copas seguintes, sob o comando de Tite, parecia empolgar mais, mas infelizmente, o título não chegou, pois por outras duas vezes seguidas, o Brasil acabou sendo eliminado nas quartas de final, contra a Bélgica e Croácia, jogando melhor os dois jogos. E por ironia do destino, depois de eternizar o bordão, ganhar é bom, ganhar da Argentina é ainda melhor, Galvão se despediu das Copas em TV aberta, fazendo a narração da melhor final de Copa do Mundo da história do futebol, um jogo entre França e Argentina, vencida pelos nossos vizinhos sul-americanos, o único título da Argentina narrado por ele na Globo. A Copa América de 93 não foi narrada por ele e a de 2021 foi narrada por Théo José, pois o torneio foi transmitido no Brasil pelo SBT. Galvão teve o prazer de narrar seis gols numa final de Copa, tendo dois jogadores geniais nos extremos de suas carreiras. De um lado, teve Messi, com sua genialidade, chegando ao fim da carreira e marcando dois gols. E do outro, teve Mbappé, com sua eficiência, no início de sua carreira, que promete a quebra de muitos recordes, marcando três gols. Isso fez com que ele, no alto dos seus 72 anos, mal tivesse voz para narrar o gol de pênalti do francês, aos 12 minutos do segundo tempo da prorrogação. Mesmo assim, nos pênaltis, passou a emoção que sempre transmitiu durante toda a sua carreira. Galvão se despediu da seleção, tendo narrado 53 jogos do Brasil em Copas, três finais, dois títulos e marcado a vida de milhões de pessoas. Além desses números em Copas, ele ainda narrou as seguintes conquistas. Quatro Copas das Confederações, quatro Copas Américas, duas medalhas de Ouros Olímpicas, quatro Superclássicos das Américas, enfim, uma carreira com participação em momentos inesquecíveis. Quase as lágrimas, Galvão deu um depoimento emocionante logo ao final do jogo. Abre aspas. Nesses quase 50 anos, todas essas Copas do Mundo foram 53 jogos seguidos de seleção brasileira. 94 gols em Copas. Eu não vou citar nomes, senão vou deixar muita gente de fora, mas quero agradecer meus parceiros antigos, os de hoje e aqueles que já não estão com a gente nesse mundo. Agradeço aqueles que já não estão trabalhando comigo, mas estivemos juntos muitas vezes durante muito tempo, mas o meu maior agradecimento é pra vocês brasileiros. Eu não sei pra quantos, porque foram praticamente quatro gerações até chegar ao dia de hoje. Mas eu só estou aqui hoje emocionadíssimo, porque acho que alguma coisa boa eu fiz, senão eu não estaria aqui. É claro que todo mundo tem o direito de não gostar de mim, mas graças a Deus, o número daqueles que gostam é muito maior. Estivemos juntos em cada momento, de felicidade, de alegria, também de tristeza, de dramas, mas estivemos sempre juntos. Fecha aspas. Claro que esse vídeo foi só um breve resumo da história de Galvão Bueno, pra mostrar que não é possível contar a história do esporte no Brasil sem citá-lo, porque ele fez parte de diversos momentos marcantes. Nos mais felizes, como os títulos de Ayrton Senna na Fórmula 1, gritando como louco o seu Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna do Brasil. Ou no vôlei, o clássico Gibanelis, criado durante a campanha do Ouro Olímpico da Seleção de Vôlei em Atenas em 2004. E também é inesquecível a narração do título de Guga no torneio de Roland Garros. Entre muitos outros, o fato é que Galvão Bueno participou de momentos marcantes e está eternizado como um dos maiores comunicadores da história do país. Você até pode achar ele meio chato, que puxa demais o saco do Brasil em todos os torneios, mas não é possível apagar tudo o que ele fez e tudo o que ele representa para a história do esporte nacional. Agora ele diz que se aposenta das narrações em TV aberta, mas com certeza deixa para cada um de nós pelo menos um momentinho especial com a voz dele. Deixa aí nos comentários qual a sua narração favorita feita pelo Galvão. Não se esqueça de fazer o cocô, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Nos vemos no próximo FUIA!